Obrigado. 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 O que é isso? Narioki! O que? O que? O que? Tiroki! Tiroki! Eu não sei como eu já me... Ah, para quando eu já sei lá, eu sou... Ponto... Oi, oi... ...夢... ...quí lê, tu. O que é que está acontecendo? É, já, a gente já tem coisa agora. Hiragi... A gente não sabe se alimentar essa... Hiragi... Ah, bom, está no X-For-R-P-G, ahah! o que é isso? 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 Que é... Que é o que você quer dizer? Que é isso? Que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.